O ciclone atingiu o norte do Vietnã no final de semana com rajadas de vento que superaram os 150 quilómetros. As chuvas também causaram inundações devastadoras no Laos, na Tailândia e no Mianmar. Em Hanoi, a cheia do Rio Vermelho forçou a evacuação de centenas de pessoas. O rio alcançou o seu nível mais alto desde 2004, segundo Mai Van Kian, diretor do Centro Nacional de Previsões Meteorológicas. Na província vietnamita de Lao Cai, uma área montanhosa, um deslizamento de terra devastou um povoado, matando 30 pessoas e deixando 65 desaparecidos, segundo o mês de comunicações vietnamita, que publicaram imagens impressionantes da lama. De acordo com a mídia estatal, o último balanço informa 179 mortos e 145 desaparecidos no Vietnã, que sofreu a sua pior tempestade em 30 anos. A menos de 3 quilómetros do centro de Hanoi, as pessoas caminhavam com água acima da cintura e alguns habitantes improvisaram embarcações para se deslocar. 16 províncias e cidades permaneceram na quarta-feira sob ameaça de deslizamento de terra e inundações repentinas, embora vários meios de comunicação estatal tenham informado que a água começou a recuar em algumas regiões montanhosas e que se espera que comece a baixar na capital. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Hanoi prometeu um milhão de dólares em ajuda humanitária. Uma operação de resgados está em curso no norte da Tailândia para resgatar 9 mil famílias presas pelas incêndios, informou o primeiro-ministro Pai Tangtan Shinawatra. Ém. Ém.